Esperamos que essa 24ª edição do IDC Directions sirva de inspiração para as organizações e líderes que queiram acelerar os seus processos de transformação digital e que consigam sair desse estado de pandemia mais fortes e mais digitais. Em relação aos principais desafios e oportunidades, nós na IDC acreditamos que o principal desafio das organizações hoje é conseguirem definir uma visão estratégica para aquilo que são os investimentos em tecnologia e digital e que consigam por um lado manter uma resiliência e uma agilidade nesse período de pandemia, mas que consigam sair mais fortes e mais digitais e que ganhem de fato relevância numa economia cada vez mais digital.